Xuxa, nosso compatriota, mostrando mais uma vez a sua preocupação social e sua colaboração. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Já levantou o auditório. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. Vamos ver como é que vai reagir a plateia internacional, o grande sucesso da Xuxa no Brasil. DOSHA!